A gente vai para o Congresso Nacional porque o Congresso promulgou o decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Essa medida é o primeiro passo para acelerar o envio de recursos ao estado gaúcho. Ou seja, se decreta o estado em fim de calamidade, os municípios pedem recursos para o governo federal, aí o governo federal está autorizado a liberá-los. Carol Rosito, nesses próximos passos, a gente já tem informação se os municípios já começaram a pedir os recursos? Oi, Uribe. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse primeiro passo, como você disse, de fato foi dado aqui pelo Congresso Nacional. Era uma expectativa do próprio governo que acontecesse de maneira rápida. Foi feita de maneira rápida, de fato, assim que a mensagem foi enviada pelo Palácio do Planalto, logo a Câmara dos Deputados aprovou de maneira simbólica e ontem foi a vez do Senado também aprovar esse texto de maneira simbólica sem alterações. O que acontece a partir de agora? Reconhecido esse estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o governo vai ter essa possibilidade de flexibilizar a burocracia para conseguir liberar o recurso, o dinheiro, para que ele, de fato, chegue às mãos das prefeituras e do governo estadual de maneira geral, de maneira mais rápida. Ou seja, o governo passa a ficar autorizado a utilizar, a gastar fora do teto sem descumprir a meta fiscal do orçamento da União deste ano, de 2024, que, de certa forma, era uma preocupação também do Ministério da Fazenda, da equipe econômica, como fazer isso sem criar uma boa fiscal muito grande. O áudio da Carol Rosita está ruim, mas ela estava sintetizando quais são os processos burocráticos a partir de agora. Então, decreto de calamidade pública reconhecido, os municípios também decretam o estado de emergência e, a partir deste momento, fazem solicitações ao governo federal de recursos. Aí se faz, se edita a medida provisória de crédito extraordinário, que está como uma previsão constitucional quando tem estado de calamidade, como tem acontecido no Rio Grande do Sul, para a destinação de recursos. Então, é um passo muito grande neste momento para que o governo federal e o Congresso Nacional consigam ajudar esses municípios que foram afetados por essa tragédia.